O que que tá escrito? Hoje é o meu aniversário Tira uma foto comigo, pelo amor de Deus Nayara Te encontro depois da meia-noite atrás do cemitério Oi, Rico Vou vir aqui pra tirar uma foto com a Nayara, tá? Ah tá Ah tá Foi Deus Que me entregou de presente em você Pelo que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Um coração que um dia eu pedi Acolhentado em teus olhos vendi Quando te vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente em você No teu sorriso No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu sorriso Hoje eu quero viver E não sentir solidão Nunca mais Nunca mais Um grande amor Um grande amor Um grande amor O tempo passar Pra te manter Se o meu amor entregar E não sentir Solidão Nunca mais O teu cara me foi O teu sorriso O teu abraço Encontrei E até mais Valeu Tentei esperar O tempo passar Pra te manter Se o meu amor entregar E não sentir Solidão Nunca mais Se o meu amor entregar Se o meu amor entregar Se o meu amor entregar E não sentir Se o meu amor entregar Se o meu amor entregar E não sentir Se o meu amor entregar E não sentir E não sentir Se o meu amor entregar E não sentir Se o meu amor entregar E não sentir Se o meu amor entregar E não sentir